O empresário que prefere não mostrar o rosto está revoltado. É uma situação humilhante para a gente, né? Porque hoje a gente está trabalhando para poder pagar funcionário, pagar aluguel, para manter as contas, tentar manter o local aberto até passar toda essa crise. Se você tiver que pagar um fiscal todo dia para você estar aberto, não tem condições nenhuma. Na noite da sexta-feira, dois fiscais da Postura de Anápolis chegaram neste bar na zona norte da cidade, pouco antes da abertura do estabelecimento. Nas imagens das câmeras de segurança, a dupla aparece conversando com o proprietário. Após ele sair de forma irredutível, chegar mais próximo a sair, ele me chamou separado, né? E falou que, perguntou qual horário que eu fechava, falei que estava fechando, meia-noite. Ele falou assim que eu poderia funcionar, só que meia-noite eles passaram aqui para eu pegar um café. Aí, não tinha outra opção, eu não sei, concordar com a proposta que eles fizeram. Em Anápolis, um decreto municipal permite a abertura de bares e restaurantes seguindo os protocolos de segurança. O dono seguiu a risca às determinações. Durante a conversa, ele mostra a documentação aos fiscais que não aceitam. Em uma outra câmera, é possível ver os dois saindo e chamando o dono para conversar, mas afastado dos funcionários. De acordo com o proprietário, neste momento, os fiscais teriam falado que voltariam à meia-noite para pegar o café. Segundo o dono do estabelecimento, o café seria dinheiro de extorsão para poder manter as portas abertas. Em seguida, a vítima ligou para o advogado. Meu advogado orientou, me deu a ideia de a gente estar marcando as notas, fazendo um vídeo, e assim que eles chegassem, entrar em contato com a polícia. As notas, que totalizavam 200 reais, foram marcadas com nomes fictícios e o número de série foi registrado. A polícia foi avisada e fariu flagrante, mas os fiscais voltaram antes do horário combinado. Por volta das dez e meia da noite, é possível ver o carro da postura chegando ao bar. A negociação aconteceu na rua, em frente ao bar. As câmeras não conseguiram registrar a entrega do dinheiro. Depois disso, a vítima ligou para a polícia e seguiu com os agentes até a postura. No local, de acordo com o que foi registrado na ocorrência, os fiscais foram identificados, mas acabaram conseguindo fugir da polícia. Em nota, a Secretaria Municipal de Fazenda disse que vai apurar as denúncias e, caso sejam confirmadas, vai instaurar um processo administrativo contra os servidores. O órgão diz ainda que atitudes como estas são inaceitáveis e devem ser denunciadas. Eu acredito que, por um bom tempo, não só eu, como os outros bares, restaurantes, todo mundo vai ter um sossego nessa questão. Eu acho que eles não vão voltar a incomodar tão cedo, fazer um proprietário de bairro, restaurantes, etc. Passar por uma verdadeira humilhação isso.